O que é isso? Então você tá falando pra mim que aqueles doidos ali já eram? Que tá caindo ali? É, então, não tem muito o que fazer não, hein, senhor. Pode crer, então, se eu for lá pegar os negócios dos pertences dele lá, que eu conheço a família deles, como é que faz? Só, pode estar comparecendo ao hospital depois, tranquilo? Só ir lá no hospital? Mas você vai levar os dois? Vou, vai ter que levar, senhor. Ah, então leva lá, senhor. Eu tenho que pegar os pertences dos dois lá. Meu, vai, mano. Os caras abraçando, não sabem dirigir, mano. Então, olha aí. Vai ter alguma coisa explodida aqui? Então, até que tinha. Já o rebote levou, tá ligado? Ah, sim. Mas aí é assim mesmo, palhaço tem que fazer as coisas erradas mesmo. Começando mais um vídeo com vocês. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nós vamos invadir um local hoje, eu acho, mano. Porque o patatino fala que a gente vai invadir, mas eu não acredito muito na palavra dele, mano. Então, deixa eu tirar o carro aqui, mano. E aí, eu vou levar o Fiatzinho. Eita, porra. Esqueço que esse carro é meio louco, mano. Vou passar aqui por trás aqui. Vai ficar por aí, irmão? Eu vou tirar o meu aqui e vou subir lá. De boa, de boa. Vamos lá, vamos lá pra favela. Tem recruta novo aí na favela, mano. Tem um cara novo aí que vocês vão reconhecer quem é. Mas ele é novo, tá ligado? A gente não conhece no RP. Mas vocês vão reconhecer a voz. A gente vai fazer uma brincadeirinha com ele quando chegar lá, tá ligado? Que nóis é assim, mano. Não tem polícia, a gente vai meter o pé, mano. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vambora. Ô, eu tô levando o meu carro aí. Vai querer utilizar ele pra fazer o negócio? Vamos. É um palio. Vai, vai. Dá nada. Tá, e qual é o outro carro que tá aí? É um carro aqui de bota-bota também. E a cópia que tá vendo aí. Se tem esse carro, já tá bom. De boa, de boa. Então, o objetivo é pegar ou passar os caras? Pegar. Se tiver armado, vem, mano. Tá, se tiver armado, não tem o que fazer. Se der pra sequestrar, tá de boa e tal. Demorou e tal. Mas aí, deixa eu te dar um papo. É... Por que você é tão burro? É o quê, mano? Nada não. Eu tô chegando na favela aí. É... Eu tô ouvindo uma música alta pra caralho. Eu tô ouvindo a voz de um cara aí que eu nunca ouvi, mano. Olha quem é esse cara aí. Tô novo nessa parada aí também. É novo, né, mano? Já fica preparado na frente do bar aí, mano. Não esperando, hein? Se eu chegar e não tiver aí, vai fazer alguma coisinha que você não vai gostar, hein? Fala lá então, ok, vai. Quero ver você parada na frente do bar. Se eu não ver, já sabe. Fala em cima, seu comédia. Tá te mandando alguma coisa? Que é o seu comédia? Se eu chegar e não tiver na frente do bar, vai pagar 30. Eu vou deitar os dois. Vai pagar 30. Se eu tiver, você paga 50. Vai, se não tiver, vai pagar 30. Já tô dando papo. Fala, calma você, né? Esse é pano de chão. Você tem que respeitar. Vambora. Vambora, mano. É o Arthur, mano. O Arthur saiu lá da polícia. E agora ele tá fazendo RP com o Lois aqui na favela aqui, mano. Pode ficar tranquilo que ele não tá infiltrado, não. Creio que não, né? Vamos ver. Quem recrutou foi o patatiro, se eu não me engano. Ou ele é muito palhaço, tá ligado? Mas ele não vai saber no RP que o cara é policial ou não, né? Então, sei lá como é que vai ser o seguinte. Aqui ele tá como ele mesmo. E eu não sei quem é ele. Então, a gente vai chegar lá e vai ver quem é ele, tá ligado? Que viu, viu. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de novamente, tá ligado? E você vira membro do canal. Você virando membro do canal, você é membro do canal. Demorou? Então, vambora. Vamos ver ali. Vamos ver o que aconteceu aí, mano. Ele vai pagar 30 se ele não estiver lá na frente. Chegando aqui... Não tá aqui na frente. Quem chegou aqui na favela? Quem que é o viadinho de carro preto aqui? Ah, é o palhaço. Seu pai, seu pai. Cadê o cara? Cadê o cara que era pra estar aqui? Que cara feia do caralho. Sai de... Ai, uai, uai, uai. Uai, uai, uai. Eu tô feio, mano. Você é doido, porra. Você fez dar um chute no meu carro ainda, seu merda. Ah, qual é, mano? Acabei de vir do hospital, porra. Deve ser burro, mano. Não tô vendo. Não tô vendo. Que grama, porra, velho. Olha aí o que você fez, mano. Vou dar um taser nele. Cadê quem é? Quem é os novatos aí, mano? Já desce aí logo, mano. Eu vi aqui o Borja. Já desce aí logo esses novatos aí, mano. Novato. Eu já sou novato. Cadê, cadê, cadê? Daqui a pouco vai ver, mano. Deixa o cara sair. Eu vou meter o logo. Opa, o tal de Gabriel Almeida fez chamada. É eu, é eu, senhor. É eu aqui. Tu quer o Gabriel Almeida? Não, não, não. Não sou o Gabriel Almeida, não. Nossa, esse nome aí é muito de palhaça. Obrigado pela APFZ. Pode chamar. Vem pra cá, quem precisa de tratamento. Todo mundo. Vai deixar ficar atrás de tu assim? Não, chute aí. Mano, você vai pagar 30 daqui a pouco. Pagado, você não tá aqui na favela. Pega aqui, remedinho. Então, doutor. Eu cheguei aqui e fui bem recebido, cara. Deu um tapa na minha cara. Aí. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, quem tá pegando o carro aí? Sai de outro? Desce daí, rapaz. Sou eu não, sou eu não, doido. Sou eu não. Calma aí, doutor. Calma aí, doutor. Ninguém vai entrar aí, não. Ninguém vai entrar aí, não. Ninguém vai entrar aí, não. Os caras me tendo louco. Pare aí, pare aí, pare aí, pare aí, mano. Deixa o doutor fazer a parada aqui. Quando o próximo que entrar aí vai apanhar, hein. Eita, morra, mano. Que bicho de alta. O que é isso? Vendo na linha já, mano. É, o gelol. Pagando fogo, hein? O gelol é? Tá pagando fogo, esquisito. Que gelol é esse, velho? Chegou um carro aí, ó. Muito obrigado, muito obrigado. Oi, doutor. Ajuda aqui também, ó. Eu, é preciso. Oi, quem que é o esquisito? Sou seu tio, mano. Palhaço, ele me derrubou no chão. Ixi. O que é que é? Tô tudo diferente. Nossa, mano, você sumiu daqui quanto tempo, velho? Meu cabelo tá assim, tem um ano. Oxe, mas você parou de tomar sol? Ah, isso aí é um problema aí que tá na sua visão, tá ligado, tio? Ah, é, foi gelol, né? Vamos fazer uma parada aqui, ó. Já prepara os novatos aí pra fazer umas paradas aí, mano. Já tô chegando aí. Faz isso ou não? Pô, baixa a bola aí. Que isso, mano? Os caras têm que ser bem recebidos, velho. Cara, fui bem recebido, valeu. Tem cara aqui que é mais antiga do que sua avó quando nasceu. Já vai aquecendo o pulso aí, mano. Tô chegando, hein. Fala aí, ô, enemoniado. Calma aí, eu tô chegando aí, caralho. Vambora, vambora, gás. Vamos ver o que ele vai reunir aqui. Tá com alguém? Ó, tem um moleque aqui que tá pagando de marchão aqui, ô, esquisito. Quem é, quem é, quem é o cara, quem é o cara? Sei não. Ó de jaco de lixo aqui. Não, é esse aí mesmo, é esse aí mesmo que é o novatão aí. Vai lá, irmão, vai lá, irmão. Sobe em cima aí, sobe aí em cima aí. Famoso fogueteiro. Sobe aí em cima aí. Não sabe subir aí, irmão? Não dá pra subir, não. Tá mentirando, chamou um cara que não sabe subir na mesa de sinuca. Tenta subir então, sabe aí, devido. Meu Deus do céu, vem cá, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai apoiar aqui, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Aí você vai fazer isso aqui, ó. Aí, viu? Beleza, beleza, beleza. Tá, tá, então faz isso aqui, faz o seguinte aqui, ó. Fica aqui na frente de todo mundo aqui, ó. Fica aí, fica aí mesmo, aí mesmo, vai. Cadê? Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. 4, 5, 3, estamos em 7. Fica aí. Faz o seguinte. Não, fica parado aí mesmo, fica aí. Tô parado. Agora você vai fazer o seguinte, vai apagar 20 aí, vai. Quem causou o que falta aí, quem causou o que falta aí? 20 o quê? 20 flexão. 20 o quê? 20 flexão. Já que você entrou agora, 20 flexão, mano. 20 soca na sua cara. 20 flexão. Não quer matar os caras, não. Aí, mano, 20 flexão. O cara sabe se você tem resistência, mano. Agora já é pra minha bunda aí, cara. Contando aí, pô, contando. Boa. 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ih, cara, é essa disso aí, tá, mano. Aí, viu, viu? É isso aí, já foi bem recebido, foi bem recebido, tá de boa. Cadê, cadê, cadê? Vai fazer o quê aí, vai fazer o quê? 10, 8, 9, 10. Ó, agenta todo mundo aqui em volta da mesa aqui, bora. Bora, 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 bora. Vai jogar cenuca? Bora, bora, bora. Quem é que é o... Quem é que é o idiota que falta vem aqui, tu vai? Tem uma aqui que já tá de AK dourada, mano. Não sei quem é, não. É, os caras já tá de AK. Eita, porra. Que ignorância, velho. Caralho, tá todo marrentão assim, velho. Tudo de graça, mano. É, todo marrentão. Parece até que é inteligente. É. Vai. Todo marrentão, vamos votar na ação sem ele. Ô, cadê os dois velhos aí, mano? Eu não sei, mas os caras até agora nada, mano. Ô, ô, olipe, cabeça de lâmpada. Foi esquisito. Esses caras tinham que ir correndo, velho. Fala pra caralho, mas não vai votar na ação. Ô, alec. Não, mas patatira, patatira é bom na bala, mano. Frente, patatira, eu tô ligado. Eu vou saber quem que é tu, tentando o bicho feio, mas eu não vou saber não. O cara anda parado, mano. Que porra é essa? Ele tá desfilando, velho. Vai lá, vai lá. Bagunça, não quer apelo, quer sério? Ô, rapaz, eu só lembro. Então, então, acho que dois caras lá, se deu ruim lá no hospital, velho. Dois caras, deu ruim no hospital lá e não vai voltar agora não, vai. Pode ir, mano. Rapaz, é só quem tá de colete aí, bota colete. Não dá bosta. Mas vamos ir. Isso aqui é colete, velho. Ah, é insete, vir lá pra invadir, tá bom, tá não? Tá, mano, é só falar o que que cê quer, fala pra nós. É, tá suave. Aí, vamos comprar colete agora. Quem tem colete aí? Tem colete, levanta a mão aí. Tá, aparentemente só tem dois que tem colete, ó. Três, dois. Dois caras com colete. Ô, rapaz, quem tá com colete? E o outro aqui, tem colete? Falta colete, mano. Então é três. Ah, beleza. Quatro tá sem. Como é que é o nome desse aí? Como é que é o nome? Nem perguntei. Noel, é Noel. Papai Saco Merda. Papai Noel é o nome dele? É, Papai Saco Merda, Noel. Fala o nome, fala o nome. Noel, cala a boca. O nome não te interessa. Só transa com azulzinho. Você vai tomar um suco daqui a pouco, hein. Noel, é Sasuke e D.V. Noel. Fica na favela aí, tá ligado? Fica em qualquer lugar aí, posicionado. Por que que esse cara tá andando parado, velho? Vai ser idioso, mano. E já parte com os carros aí pra comunidade aí do Paulista, quer sério? Quer sério, quer sério. Fica onde vocês guardam. Mas aí que tal. Rapaziada que tá de colete, vem aí. Ô, irmão, por que que você tá andando parado, velho? Ô, rapaziada, só leva uma coisa aí. Colete, vem comigo. É um palhaço, velho. Por que que compra colete, bota colete, mano. Senão vai dar B.O. A gente não tem que comprar o colete, mano? Então, vai fazer o que agora. Mas os caras já estão de colete armado. Por que que estão com a armada já? Mandar o TTH aí do KMU de novo. Bora lá, então, gente que tá sem colete logo dentro de um carro aí. Ó, quem tá com colete... Pode gostinho, do cliente central, pode gostinho. Quem tá com colete... Cala a boca, senhor. Quem tá de colete e armado, já fica posicionado pra velho esperando aí voltar. Quem não tá de colete, sobe nesse carro vermelho aqui que eu não sei de quem que é. E no Palio e nós vamos lá com a colete e vamos mexer mesmo. Mas aí, tira a máscara. A gente não tem nada aqui mesmo. Vai no Palio ou vai na Porsche aqui? Não, tô. Ô, rapaziada. Vamos no Palio que é melhor que... Eu vou pegar spot aqui. Vai nessa carroça aqui. Olha na Mercedes amarela ali. Vem no Palio, vem no Palio, confirme. Tira a máscara. Noel, pega uma K lá pra você, mano. Vem um aqui, ô, Jotão. Vem no Palio aqui, mano. Tá, mas é outro spot. Tá faltando, Jotão. O papai, você tá andando cagado, mano. Vambora, mano. Tu tem colete, não tem? Tá faltando um. O Patatira, sua chinchila tá pra fora aí, mano. Tá com a mão levantada. Deve ter a carroza ali, não. A chinchila tá do lado de fora. Ô, Escobar. Entra do outro lado, Escobar. Do outro lado, do outro lado. Aí, vamos. Oi, e essa cabeça de fora aí do carro? Eu tô vendo aí. Vocês dois tão um crânio gigante que eu tenho culpa. Caralho, carro mofo da porra. Olha o feio da porra, mano. Feio, tira a máscara, mano. Tira a máscara, mano. Bota o cinto, bota o cinto. Como eu vou saber se eu tô de máscara agora ou não? Não consigo ver. Você pode ir vendo a sua cara, não? Você é burro? Ah, não consigo me ver. Você é burro? É. Olha pra dentro. Olha pro cara do seu lado e pergunta, mano. Eu tô de máscara aí ou... Mano, o bagulho é lacradar. Exatamente. Esse carro aqui ninguém vê nada, tá ligado? Mas também... Calma, tio. Da frente, olha pra cá. Ô, da frente aí tá com... Eita, os dois tão de máscara, João. Tá louca, tio? Esses dois tão de máscara aí, João. Boteu máscara não, irmão. Não, não você. O que tá do seu lado aí. Não, a gente tá com um negócio de respiração aqui, velho. Vai te do de longa, velho. Agora tirou, pô. Agora tirou. Nossa, carro de vó da porra, mano. Ué, mano. Tem dinheiro não, caralho. Se você quiser me dar aquele carro seu, tá de boa, mano. Não dá, não. Então vai andar nessa porra aqui mesmo. Nossa, enquadro na certa. Essa é a que eu não sei. O cara não sabe nem quem tá aqui dentro, mano. Né? Nossa, eu vou comprar um polio só por ele se lacradar. Vou te dar um papo com esse carro aqui. Não, olha a mola do carro pra você ver, mano. É horrível. É horrível você, mano. O carro passa em qualquer lugar, velho. Olha isso. Olha aqui, Sérgio, ele até pilotando, hein, mano. Mano, o céu, só de xixi, ele tá do lado de fora aí, mano. Olha o eixo. Fala com o chifre, pode ir, mano. O seguinte, tem colete? Poxa, a gente vai comprar aqui mesmo o colete? Não, não é pra comprar onde, então? Tem que fazer lá na... Ah, tem só ele lá na favela, mas os caras não querem ir, mano. Comente. Calma aí, dá um QRX aí, peraí. QRX, mano. Você é palhaço. Tá todo policial, né? Deixa aí. Rapaziada, a Elipse tá na escuta? Fala aqui a P. Tô, tô. P, ó. Tem que mandar matar esse coxinha do caralho. O que você quer fazer, seu co... Você vai e tem moto? Tem, né? Beleza. Tem, tem. Vai, pega o dinheiro lá, pega o dinheiro lá. Então, você vai pegar uma moto, e você e ele vão comprar colete e vai voltar pro... Patatiro, pega meus 30 mil aí, mano. Beleza, a gente tá com o vídeo guardado, tá? Eu fiquei no aeroporto, mano. Traz meus 30 mil aí, Patatiro. Mas tá ligado com essa máscara aí, não é pra você usar também. Poxa, não sei por que tá onde, mas... Porra, um colete é uma casa que eu vendi? É o colete mais estranho que eu ia ver na minha vida, mano. Ih, eu tô de máscara, olha aqui pra mim, ô. Tá, tá não, tá não, tá não. P, patatiro, se bem que você não comprar o colete não, mano. Patatiro, você pegou o meu? É o que, doidão? Sem problema, se eu não comprar o colete, é nada, caralho, caralho. Eu o que, já? Só tô com o meu, já, só. Ó, porra, aí. Não, não falei no rádio, não. P, patatiro, você pegou o meu, Patatiro? P, patatiro, peguei, peguei o seu irmão também, cara. Ué, se não tiver aí, você sabe. É aqui, é aqui mesmo. Ih, aí, 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 aí. Que porra que é o ali atrás, mano? Foi, foi. Manda aí, senta a casa. Tinha um cachorro andando no céu, não entendi, né? Qual que é o seu paypal aí? Tá ligado, né? Comprou o colete, já vai botar o coletão, hein? Bora, bora. Pô, tô de máscara, hein? É, se é só você tirar, mano. Aí, ó, manegita mil aí, ó. Tem roupa, tem roupa. Você mandou pra quem, tio? Você mandou pra mim, não. Eu esqueci, não sabia. Você mandou três mil, mano. Eu, cara. Pô, tem roupa aí, viando? Tem, tem. Tem, tá no meu corpo aqui na TG, não? Colete. Colete não tá, meu. Você tem que pôr o colete, tá, meu? Aê. Coletão, coletão. Vambora, vambora, tio. Os caras todos compram um coletão. Aí, vambora. Boa, 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 bora, bora, bora. Bora, dá tempo aqui não, ó. Vambora. Fica tempo aqui, mano. A polícia aparece aí, já era, tio. Já bota o cinto, já bota o cinto. O cara fica andando, parece uma lesa, mano. Bota o cinto, bota o cinto. Dinheiro é o caramba. Eu compro cinco coletes se eu quiser essa bosta. Tem dinheiro, mano. É, mas todos de vocês, otário, aí que ficam vendendo pra mim. Ficam me mandando dinheiro. Exatamente, mano. E eu não paguei nada pro colete. Você pode continuar falando. Pô, não dá pra ficar comprando esse colete de 30 mil, não, velho. Dá, não, mano. Tá barato, velho. Pode comprar mais depois, velho. É, mano. O colete aí na Deep Web aí tá saindo por 100 mil cada peça aí, mano. Eu não paguei nada mesmo. Pode continuar. Aí na Munecha aí é 30 mil, porque... Meu amigo aí que vende pra nós. Não, mas a gente tem o contato do cara que vem mais barato. Depois a gente vai ver isso aí. Olha pra mim aqui, ô, Felipe. Deixa eu ver. Mano, na moral, eu tô jogado o carro, velho. Mas não vou fazer isso não, porque eu tô de colete. Todo folgadão no banco, olha lá. Todo folgadão no banco. O Otatira é folgada, João. Deixa o cara. O cara é subchefe aí, né, mano? É meio burro, mas é sério. O Otatira é aquele plano, esquece. Ó, o que que tu falou, doidão? Quem que falou isso aí, mano? Foi no radinho aí, falaram no radinho aí. É, falou, né? Foi no radinho, falaram aí, mano. Eu fui te passar assim, vai lá. A gente acabou de chegar aí. Chegamos com o coletão, vamos pegar o armo. Ô, Lipe, tá no QAP? Tô, tô. Você tá no aeroporto, tá bem? Cara, pode sair do carro aí, mano. Fui de QSL, boto. A boca é de quem? Pelo menos que eu quiser. Ixi, ixi, velho. Eu, caralho, mano. Hein, eu vou pegar aqui a arma lá, opa. A cá? E quem, é, pega cá todo mundo aí. Só eu que vou de parafalto agora. Tô zoando, não tem nem bar de parafalto. Vambora, vambora lá pegar. Bora pegar a casita. E a gente vai entrar em alguma... O que será esse eu aí? Você tá desejando a morte dos irmãos aí, mano? O cara já tá falando que a gente não vai voltar, mano. Deixa esse cara aí, não. Uma parada. E o Belém do pecado. O Deviso, tá em cima do bar? Ele tá, ele tá. Eu tô em frente a bar, hein. Olha aqui pra baixo. Porra, vai sim, olha. É, se dá aí, seu cão. Cadê o novato, cadê o novato? Eu tô em cima, olha isso, velho. Onde ele fica falando, cadê o novato? Como é que ele fosse muito velho aqui dentro. Que comédia, mano. Ai, como é que eu caio lá embaixo, Guiano? Mano, que porra é essa? Peguei uma caia 200 balas. Três cornos no baú. O Deviso, consegue olhar aqui pro primeiro andar no bar? Ah, cai 200 balas, não peguei. Mas se é ruim, né? Na real, eu ia pegar só 20 balas. Olha aqui na frente, onde tá o Fiat aqui, o Palio. Eu só uso 20 balas, tá ligado, cara? Porque eu não atiro no escalo. Lembrando, hein. Se eu morrer nessa ação, eu vou deixar, tá ligado? E eu vou usar aquela regra de voltar 15 minutos antes. Ou, ou, tá ligado? Volta 20 minutos antes. 15 minutos, esquece 15 minutos antes. E esquece a ação, tá ligado? O Patatino cala a boca. Essa é uma regra. Morreu, você esquece o que aconteceu lá na ação, tá ligado? E continua a nossa história normalmente, mano. O Patatino fala pra caralho, mano. Tá louco, velho. O que é que você tá querendo, ô, fotógrafo? Vou pegar sua irmã de lado. É, mano, você sabe que você é você. Se não fosse você, você ia ver, mano. Ô, Lipe, deixou pra trás aí, Lipe. Pô, você tá ligado, mano? Rapaziada, quem acha que o Esquisito tem que ir de pistolinha, viado? Vai fazer nada? Eu acho, eu acho. Vamos botar uma medirinha ali, vamos ver quem é o bom nome do tiro, vambora. Cadê o novato? Cadê o novato? Bota ele lá na frente, vamos ver quem acerta o primeiro. Ah, vai responder, vai. Oi, eu tenho que colocar o Esquisito com arma de água. Oi, minha cai, ó. Aqui tem minha arma já, filha. Eu vou dar com aquelas arminhas de piqueirinho, ó, velho. Ah, aquelas metas, aquelas metas. Que vem na caixa de Kinderouro lá, mano. Você sabe que a caixa é correta, que eu noto. Se você acertar alguém ainda, com aquilo ainda. Ah, eu tenho a culpa, mano. Vocês botam, porra. Não tem treinamento de tiro aqui, mano. O cara tem que aprender na marra. Ué, se você quer ter na mente de tiro, é pra que... Todo mundo acende o bar aqui. Acende o bar pra gente sair logo desse lugar aqui, mano. Não tá gostando da favela logo, não? Não, mano, tô falando pra gente sair daqui, pra gente ir na outra favela logo. Ah, você quer morar lá então, mano? Porra, você é burro, mano. Caralho, isso é difícil, hein? Não, 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 ele é assim mesmo. Às vezes ele tá até inteligente hoje. Tá no fio, tá no fio. Ô, Lipe, o Corno aí, já tá um coisado aí? Não, vou dar fácil, eu não tô aí dele. Bora, galera. Já compara o colete já? Bora, 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 bora. Eu comprei ele, o seu outro, eu deixei na garagem. Ó, não quero... Bandidas, buguetes. Eu não quero menos de que duas pessoas venham pra cá, né? Vai ficar sem máscara? Que sem máscara, mano. Calma aí, mano. Eu sei que foi o cara que quase me acertou um foguete, velho. Eu acho que eu tava lá em cima, mano. O cara jogou um foguete quase pra Goimi, mano. O cara lá na frente da favela, velho. Mano, o único que tem foguete aí é eu... O cara tava lá na frente, lá na frente. Já guardei, já. E eu tava bem ali em cima. O cara quase acertou um foguete em mim, velho. Fala aí. Tá na escuta? Vambora, guys. Vou dar um cortezinho aqui pra gente ir direto pro lugar, meu. Nossa, velho. Já tô falando pra caralho, velho. Você tá com a ação, não se preocupa que eu puxo lá quando eu achar. Bora, vambora, vambora, vambora. Você vai me guiar onde que eu tenho que ir, tá? Porque eu não sei se você quer entrar por baixo ou por cima da favela. Ó, cada um aí, ó. Cada um de um carro aí, ó. Vai lá e liga a câmera aí, tá ligado? Ah, o cara do palio, eu vou parar e você vai me passar, tá? Pô, na moral, o cara do palio aqui tá aparecendo um coquinho, mano. É o quê? Rapaziada. Tá aparecendo um coquinho dele aqui, na moral. Acho que em volta vai ver o cara tá aqui, mano. Tá na cabeça, mano. Deixa isso aí. Tá mostrando a cabeça do gago. Ah, mano, aí não tem o que fazer, mano. Só é o meu único carro, tio. Depois faz um BO aí, pronto. Ó, PM não vai ter porque eu fiquei sabendo se eu tenho três PM aí. Vem cá, quem é o dono da sua mercedona aqui? É o meu deboa aqui. Caralho, mano, a mecânica é boa. É carro carro do carro aí. Carro velho do caralho, muito maluco. É, fria. Não, até que ele é bem estável, tá ligado? Meu Fusca já passa a bolsa aí. Paliozinho, eu vou esperar você, você vai passar por mim, que é você que vai entrar primeiro. Tenta render os caras. Vai passar, vai passar. Por que que você tá virando aí? Olha, você tá indo, louco. Volta aí, João. Ó, o GPS tá marcando aqui. É reto. O GPS tá marcando pra pegar aqui na frente. Meu Deus do céu. É reto aí, mano. É reto, olha de reto. É reto lá no dinossauro. É na entrada mesmo. Você já vai entrar e já vai abordando os caras, mano. E a gente já tá atrás, já. Ó, tá achando que é a pista que tá rolando. Pra atirar. A chance disso aqui tá ruim é muito grande, tá ligado, né? E se os caras já tiverem armados lá, vai dar ruim. Vai dar um 10, mano. Mano, acho que... Até sair do carro, já tira o cinto já, velho. Deve quando chegar ali na frente, hein. Olha o cinto, hein. Tira o cinto logo, quando tiver aí. Só quando tiver chegando. A gente para aqui antes, pô. A gente para aqui antes. É, já é a entrada dele, já, mano. Cuidado. Cuidado que já é a entrada da favela. Vai, palha. Entra, palha. Entra, palha. Vai, vai, vai. Pode ir. Para aqui, para aqui. Para aqui, para aqui no orçamento. Lá. Tá, tá. E agora, e agora? Tem cara aí, tem cara aí? Já vai sair? Já vai sair daqui mesmo? Já, já. Sai todo mundo no carro. Sai todo mundo no carro. Meu Deus, seu chão. Duas máscaras saindo. Um carro com máscara saindo. Bora, 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 bora. Saindo da favela? Tem ninguém aqui não. Acabou de sair. Porra, acabou de sair. Dois caras de máscara, mano. A gente vai parar os caras, hein. A gente vai parar os caras. Vai, vai, vai. Volta aqui, volta aqui, mano. Vou entrar no carro. Foi para onde, mano? Reta? Nós está indo atrás da Porsche. Tá, tá, tá. Tem ninguém ali. Sentindo cidade, sentindo cidade. Tá, olha os caras, né? Sem certeza. Ó, mano, está arrumado o carro atrás da favela. Está saindo pela Porsche. De burrada, de burrada. Tem tamanho roxo? Nossa, os caras vazaram da favela, mano. Olha o time, velho. Meu Deus, mano. A gente pode fazer, pegar esses dois e levar para a máfia e ver se eles se conhecem, mano. Sim, mas deixa os caras chegar perto. Depois a gente volta e dá uma vestureada na favela para ver se realmente saiu. Ah, esse cara não vai pegar, não. Deve estar muito longe. Vamos voltar para a favela. Volta, volta, volta. Vamos lá na favela. A gente pode campear lá, né, velho? É, mas campear é na favela deles lá. Volta para a favela. Volta para a favela. Vamos voltar. Vamos voltar. Matamos, matamos os dois. Mataram? Aonde, aonde, aonde? Aí, pegou aqui na frente. Aí, troca. Para, para, para. Estavam armados? Nossa, mano. Olha as ideias, tio. Estavam armados? Não, pô. Mas com um fuzil na cara, os caras tentam fugir. Meu pai do céu. Tira a foto do rosto e... Tira a máscara desse aí. Tira a máscara desse aí. Esse é eles, não? Estou atiando ele aqui, velho. Vem, vem. Cadê a moto? Cadê a moto? Cadê a moto? Cadê a moto? Saco, já. Vou desovar esse aqui já. Cadê a moto? Cadê a moto? Você tirou a foto aí, para saber? Cadê o cara da foto aí? Vamos levar para a favela? Vamos levar para a favela? Olha um carro aqui, ó. Tem, mas manda ali. Tinha a roupa assim. Tinha a roupa assim. Manda aí, manda aí. Tinha a roupa assim. Mano. Tira a foto aí. Corre o que, gente? Vai ficar para trocar, filho. Relaxa. Você não troca, não. Pode ficar tranquilo. E aí, quer levar cara? Enquanto o nego do vermelho, viu? Ah, aqueles não param, não. Aqueles não vão parar, não. E aí, quer levar eles? Quer levar eles? Vou olhar o carro do carro aqui. Não vou levar nada, não. Já tirou foto? Só tira a foto do rosto de cada um. Já tirei. Então, vamos embora. Vamos lá na favela dos caras lá e dá uma limpa lá, velho. Que é melhor. Na favela dos caras dá uma limpa. Vamos lá. Vamos dar limpa. Não vai dar para ir comer o carro, não. Vai dar para ir comer o carro, não. Bate com ele. Vai ter que comprar o kit. Tenho uma vaga aqui no meu. Tenho, eu tenho, velho. Eu tenho. Rola aí na Porsche aqui. Na Porsche. Porsche aqui, vem. Aê, olha. A gente está aí na frente aqui. Espera, espera. É isso o carro deles também ou não? Não, fica um pouco aqui na frente. Porque se vir polícia para o lado de cá. Arruma aí, a gente já vem antes. Arruma esse carro seu aí e vamos aí. Volta a Mercedes aí, pô. Calma, ele está aqui na frente. Só para ver se não vai vir polícia aqui por cima, alguma coisa. Dois já foi. É, agora você tem que saber se eram os dois mesmo. Ah, eu vou falar para os caras. Se vocês quiserem dar o dinheiro e não quiserem, eu vou... Não, mas tira o foto, né? Tirei, tirei. Ah, estou de boa. A gente dá uma olhada lá dentro da favela. Epa, Adri, sabe o que faltou? A pistola. É, mano. Ali dentro do carro, fuzido é muito grande. Vocês botaram a arma na cara deles e não pararam, não? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Ah, quero mijar. Ah, mija no banco aí, mano. É você que está nele, não é eu? Me anuncio aí, pô. Estou esperando a entrada da favela aqui. Esquisito. Vamos falar. O carro está com um chifre, velho. Não, meu carro está de boa. É o chifre de vocês que está saindo aí, pô. Dono, não. Eu estou entrando para o lado errado, não? Acho que é o chifre do dono aqui. Você fala mais burro do que um, né? Não, mas eu desconfio é desconfiança. Desconfio agora. O bagulho agora vai ficar doido porque eu estou cheio de ódio. Cuidado vocês erram com a minha. Na segunda é direita, mano. Não, não é a primeira, não. O da Mercedes aí sabe o cabelo? Sim, sim, eu estou indo. O pai está perdido aqui, mano. De boa. Não, eu perco o primeiro. Caralho, a gente entrou em 10 cabeças em cima do cara, mano. O cara não parou, velho. Tem que tomar um banho. Mano, às vezes é bom você tomar banho. Eu vejo você com essa camisa do Flamengo já tem 5 anos, já, velho. É, não. Ele comprou várias. É, quem diz que ele tem toma, exato. É, pô. A camisa, ela anda sozinha já. A varro do corpo já... Cadê o outro carro, mano? Eu só estou vendo um... Outro palio. Cadê o palio? Ela está chegando, pô. Não é outro palio, não. É o meu palio. Essa porra tem que chegar de volta, hein. Passa rápido aí, o seu animal. Essa merda é que não chega nem a gente tem. Não entra. Você é louco? A gente entra. Se eu for que é para entrar? Para, porra. Calma, entra. Meu Deus. Entra, entra, porra. Ué, não entendi. Não, para aí, ó. Vai para frente, vai para frente. Para aí, ó. Para aí, ó. Você que falou, animal. Eu falei para parar no lado. Não parei para entrar na favela. Eu acho que camperar não pode, viado. Vai dar BO, se não é camperar. Vai dar BO, cara. Vai dar o caralho. A gente tem que invadir aqui. A gente invadiu ainda. Invadi, não. Ah, não será. Não apareceu aqui, não é, galera? Pode que não é camperar não, porque o cara... Tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali. Tá aqui, né? Borda, borda, borda. Tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali de baixo ali. Tem um cara ali na frente, ó. Ah, borda logo, borda. Vai lá, vai lá, ele rocha. É, 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 é. Aborda, aborda. Pega, 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 pega. Aborda, aborda. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Vou olhar. Cadê o Gema? Cadê o Gema? Deixa eu ver se tem outro aqui. Eu estou, eu estou. Já pegou um lá, já pegou um lá. Bota no palho, bota no palho. Calma, vai levar só ele? Ó, geral rotacionando, só escobar com o refém. Estou retacionando, estou rotacionando. Bora, bora. Vambora, vambora, vamos voltar, já pegamos um. Bota ele no palho. Bora, bora, bora. Vai no palho, hein. Bota no palho, bota no palho. Tem um no palho, está voltando. Tem um no palho, está voltando. A sua vela é agora, leva ele. Bora, bora. Caralho, os caras estão quebrando vidas ali. O cara está algemado, o cara está algemado, não consegui entrar. Bora, bora, bora. Pode algemar ele. Desalgema lá, desalgema lá. Porra, cara. Você está armado, coloca ele aí dentro, pô. Ó, geral não é atividade, fica dando mole não. Mano, vamos logo, vamos logo. Vambora, vambora, vambora. Aproveita que já pegou, bota o palho. Calma, calma, dá ré, dá ré, dá ré. Pegar o patatira ali. Conseguiu botar no carro? Conseguiu botar no carro aí, mano? Botou no carro? Porra. Tô, calma. Bota o cinto, hein. Bota o cinto, manda botar o cinto. Vai no meio, palho, vai no meio dos dois carros. Não esquece do cinto. Vambora. Foi avisado, já. Se polícia parar, se polícia parar e pipoca. Tá no porta-mala. Tá, tá no porta-mala, então tá de boa. Se polícia parar e pipoca, ô Mercedes, dá uma segurada aí. Tá, tá, tá. Vai devagar. Rapaziada, só lembra o carinha aí que ele... Complicação dele, tá ligado? Tá cortada. Ah, isso aí você não precisa falar não, velho. Não precisa falar isso. Ele já sabe, velho. Automaticamente ele sabe que a comunicação dele tá cortada. Tá, ô, piazada. É pra chamar quem agora? Agora tem que chamar o cara aí pra dar tiro. Rapaziada, eu tô com um sangramento alto aqui. Sim, eu posso continuar aqui ou não. O que aconteceu, mano? Que você perdeu sangue? O cara do palha aqui me deu a... Meu pai, mano. Vai deixar. Vem fazer o seguinte. Vamos chegar na favela, se ela pegar o palha e vai pro hospital. Só você. Não, não. O que, porra? Aqui não, porra. Eu não tô com coleta. Meu Deus, mano. A favela é na esquerda, mano. Meu pai, mano. Que que é isso, velho? Vai no aeroporto, mano. Consegui achar um pioto patatino, mano. Caralho. Só seguir essa estrada de barra aqui, velho. Boa, meu garoto deu. Foi de merda. Foi bom, foi bom. Boa, é isso, mano. É isso. Boa, caralho. E a minha visão, a minha visão. Quem viu o primeiro esse filho da mãe? Eu vou mandar esse moleque cantar a música. Nossa, não vai usar esse moleque. Pô, lembrando. Tem que ser uma olhada da mapa, hein. Tem que ser uma olhada da mapa. Tem que chamar, tem que chamar, patatino. Não inventa, não, mano. Patatino já vai chamando ele. Não vai botar ele pra cantar a música. Já liga aí, se você tiver o número do cara. Só tem ele pra dançar, Pablo Vittar. Patatino, quanto é que é o valor que ele falou que ia pagar? Trabalho dançando? Ô, macar. Ô, macar. Ô, macar tá safe, tá bom. Ô, macar. Tem a noite inteira pra brincar com ele. Ô, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso na frente do bairro. Nós vamos fazer lá na quadra de futebol, tá ligado? Aí, então vamos, vamos, vamos. Vamos pra lá, vamos pra lá. Não, para os carros na frente do bairro. Para os carros na frente do bairro. Mas o cara tá no... Você corta isso aqui no palio aqui, pô. É, eu tô com sangramento. Só tirar, só tirar, só tirar. O cara do sangramento pega o meu palio, tira essa roupa aí e vai lá no hospital, mano. Nossa, conseguiu, mano. O objetivo era esse, guys. Pegar o cara e trazer pra cá, mano. Deu ruim, Namelão. Deu ruim, mano. Vai, Jão. Vai, Jão. Vai, Jão. Só vai, só vai. Já tira a máscara já, já tira a máscara. Calma, o cara tá gemado, vai tirar como, mano? Calma, pega aí, calma. Calma, rapazinha. E aí, mulherzinha? Tá, viu? O cara tá aí com o gênio. Dá um papo, machão. Só pega sozinho, pô. Não brota quanto a geral. A gente foi lá pra pegar a geral, pô. Primeiramente a estratégia, né? Igual vocês não, seus palhaços do caralho. Vai cantar na K agora, hein, pai. Já chamou, já chamou? Já chamou? Tem que chamar os caras lá, mano. Os caras vão dar uma K, filho. Vão dar uma K pra nós, porque a gente pegou esses caras aqui. Os caras do cartel, mano, que pediu. Aí a gente dá o cara e o cara que resolve o que vai fazer, irmão. Nossa, esse aí foi massa RP, hein, guys, hein? Nossa, velho. Foi muito planejado, Patatilo. Foi bem agora, né, saindo em planejamento, tia. Vou dar uma nota 1,5 pra ele, porque, na moral, esse aí foi bem, velho, dele. Mas a visão foi de quem? Foi minha, mano. Todo mundo viu que eu vi o cara. Fiquei apontando a arma. Depois... E a K, vai lá. Se ele corresse, eu tomava uma. Mano, mano. Objetivo aí, mano. Objetivo, hein. Não, mas aí pra ele chegar, a gente pode se divertir, mano. Não, calma, calma. Aí, como é que o cara vai subir na placa agora? Tira o gema, tira o gema do cara. Já revistaram. É, calma aí, revista primeiro aí, Patatilo. Não, 10 AK aqui, né, mano. Não, mas revista, né, mano. Vai pro cara que é down de louco. Não, mas eu vou estar em choque, Patatilo. Já tá morto mesmo. Já pega tudo dele logo que... Não tem nada, não tem nada. E pra que você tá algemando? Se é pro cara subir, mano. Não é quadra, né. Ah, é verdade. Caralho, já vou tirar a nota aí que eu dei um e-mail e já vou botar um, hein, guys. É um porque é burro, mano. Já. Sobe aí, mano. Joelho ali, no saco embaixo, hein. Não, não, tira ele não. Bota, faz ele tirar a máscara. Faz ele tirar a máscara. Tira o gema de novo, Patatilo. Tira o gema, tira o gema, tira o gema. Eu gosto da da tua, gente. Vai tirar a máscara aí, mano. Vai. Tira a máscara. Vai, já tira a máscara aí. Não tenta correr, não, mano. Deixa eu ver a cara do indivíduo. É, parece um dedão, mano. É, pô. Que pariu. O gema é ele aí, pô. Cadê o bagulho? O gema, o gema aí, Patatilo. Legal, é o cara só. O gema o cara aí, mano. É ele que tem a parada. Agora pode ficar ajoelhado aí, mano. Espera, tio. Deixa eu ajoelha aí, pô. Ajoelha aí. Dá um chute na perna dele aí pra ele ajoelhar. Acho que ele sabe ajoelhar. Faz isso não, faz isso não. Bota a mão na cabeça agora. Não, cabeça não. Fica com a mão pra trás. O sanguinário, cheio de ódio. Olha bem pra minha cara aqui, ó. E os caras, e os caras? Deixa eu já dar aquele talk. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Atenção aí, rapaziada. Os fogueteiros pegam spot aí e olham em volta da favela. Os fogueteiros aí, fica a posição aí, mano. Fala aí, irmão. Fala aí, irmão. Deu ruim pra você hoje, hein? Vamos fazer ele dançar, pô. Só pega sozinho. Mas não é sozinho. Isso aqui é estratégia, irmão. Vocês são um bando de palhaço. Bota lá, quanta geração. Isso aqui é estratégia, gente. O objetivo é pegar um e era você mesmo. E aí? Tá bom. Você é palhaço. Tem medo, né? A favela Paradão. Tem medo, né? Qual que é o teu vovê, eu ponho? É João, pô. A Real 2 seu já foi também, mano. Só que você foi o TC, mas a gente levou, tá ligado? Pode crer. Só pega de um em um, né? É fraco. É fraco. É, nunca tem mais do que um lá, irmão. Favela Faria. Favela, nunca tem ninguém. Você quer que a gente pegue a quanto lá, mano? Vamos pegar morador? Fazer o seguinte, então. Vamos lá, guys. Vamos esperar os caras chegarem aí. Eu já volto com vocês, mano. Deixa o like, hein, mano. Nossa, o cara chegou, mano. O cara chegou. Tá tudo disfarçado. Tá bem adiantado, hein. Final do ano aí, pô. Foi fácil pegar esse daí, mano. É, esses caras aqui sempre é fácil pegar esses caras. Tá cagado o tempo todo, em todo lugar esses caras. A gente vai levar, vai levar. Nós só vamos querer mandar ele fazer uma dancinha aqui pra nós? Uma música. Ah, pode ficar a vontade aí com vocês também. Aí sim, hein. Pô, bota a música de gente aí, mano. Só que eu queria botar fogo. Só deixa eu ver aqui onde estão os outros corno aqui. Pra eles virem logo aqui pra não perder a dancinha também. Peraí, bota pra dançar agora, não. Calma aí, calma aí. Bota lá. Escuta aí, escuta aí. Eu vou soltar a música aqui. Manda ele dançar. Vai, mano. Vai treinando aí a música. Dança aí logo, vai. Vai, filho. Vai, vai. Só treina aí, mano. Mexe o corpo, mano. Só mexe o corpo, filho. Vai dançar não? Mexe o corpo. Vai lá. Aí, pô. Aí, todo mundo sabe, mano. Só lá. Isso é todo brincadeira, né, guys? Nunca faço isso na vida real, mas só brincadeira. Os caras sabem. Isso, é isso. Aí, tá dançando bem, mano. Aí, falou que não sabe. Tá dançando bem pra caralho. Todo mundo sabe dançar. Dança pra caralho. Isso é louco, mano. Caralho. Ah, isso é gogoboy, não é, mano? Vamos ver teu papo, mano. Gogoboy, pô. Gogoboy. É gogoboy esse cara aí, mano. Quem tá com... Sim, sim. Tá certo. Ah, eles choraram por causa da quantidade aí, né? Por causa do número. Os caras aí, eles vêm chorando falando que... Deixa chorar. Chorar é bom. Limpar o olho. Boa, boa, mano. Pode parar um pouquinho aí, pra você não precisar se cansar, mano. Pode parar um pouco aí. Já tá sabendo dançar bastante já, mano. Pode parar, irmão. Tá de boa. Pô, gostou de dançar, mano? Vou parar. Vou parar de dançar, irmão. Calma, pô. Que é não, mano. Ah, que que é seu corpo? Acho que eu vou ter que tomar um chá aqui. Não, vai continuar aí dançando. Pegou aqui no homem de raspão. Tô com sangramentinho aí, eu aguento. Nossa, meteram as águas aí, eu te passo. Tá suave, irmão. Tá suave. Pode brincar, irmão. Tá show. Pode brincar lá que a gente espera. Quero ver também. Quero ver a música. Dependendo, guys. Vou ter que cortar porque é música, né? YouTube, música, não have. Não have. Talvez eu faça a música aqui pra vocês, ó. Eu vou falar pra você, eu danço pra caramba. Ele dança, 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 dança. Ó, o cara dança, mano. Ó. Então, o problema ali é que o cara gostou dançar pra caramba que ele não quer nem parar, velho. Pra conseguir consagrar aqui, ó. Pra consagrar aqui, ó. Pra consagrar aqui, ó. Parou. Eita, porra. Não tapa, tá de boa. Só pra acordar, é pra acordar. Ah, agora tudo do cara aí, mano. Mas aí. Esse cara aí não pode ficar acordado não, hein, mano. Ele viu muito aí. Paga ele aí, paga ele aí, mano. É, tá comidão uma K, não foi? Uma K? Tá. Pode crer que o chefão tinha dado a sua opção, né? É, a K é melhor aí. Vocês preferem? Paga e tal. Aproveitar que vocês estão sem poder pedir a K, né? É, pô. É, pô. Só não, mano. A gente vai ganhar uma K, mano. Ganhar uma K, tio. Só pra pegar o cara, mano. Nossa, isso aqui foi bom demais, mano. Sai louco. Ninguém gastou nada, ninguém fez nada, tio. Tá bom. Pode ser hoje ou amanhã. Acho que tá faltando uma encomenda nossa também, não tá? Não sei. Acho que não. Acho que foi entregue já. Tá os AK2. Tá os AK2, tá entregue? Acho que já. É, agora os cara vai levar o cara, mano. Já não é mais com nós isso aqui, tio. Não se preocupa não. Aqui, se for devolver, vai devolver o Vajarão. O cara é um... O cara parece um poste, mano. Vocês querem encomendar alguma coisa aí? Aproveitar ou não? Ixi, aí é só com o cara lá atrás, lá de máscara. É, qualquer coisa... Qualquer coisa fala na Deepfix aí. Que a gente resolve isso aí. Tranquil, eu, tranquilo. Tranquilidade. Valeu, bom trompo. O que tiver mais trampo sobre esse jeito aí, só voltar, velho. Não, vamos avisar sim, por. Por enquanto tá fechado aí com ele, mas depois a gente te avisa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu boto o Fizinho no seu poste lá. Quem é que deu ali que o cara meteu, falou o louco do Fiel aí que meteu bala nele? É, o Fiel lá. É, o Fiel meteu bala no cara, mano. Naquela moto que tava chegando, né? Que eu falei. É, no Dic. Meu Deus, mano. Eu falei que podia ser os caras, mano. Ai, tô mentindo. É, pra guardar a Zaka, o que vai fazer com o bagulho? Vão lá na frente lá, os caras lá, mano. É o que eles vão fazer lá. Eles vão levar o cara. Ah, não tem mais nada agora. Já levou aí. Ah, já levou. Todo mundo guarda a Zaka aí, mano. Guarda a Zaka já. Fizemos o plano. Guarda a Zaka aí. Tá tira. Vocês faltaram o moleque? É, pô. A máxima. Vai ganhar um macaco isso aí, mano. Tá safe, velho. Uma casinha. A parada que eu quero saber é o seguinte. O novato vai lá e vai limpar todo o carro. Só isso. Limpar como? Vai limpar e vai consertar todos os carros, mano. Porra, como? Se via, tiozão. Meu carro tava inteiro, mano. Ó, tinha 21 macaco no paonho, mano. Ó, bota a tira. É fio, mano. Acho que os caras lá da... Fizinho de colete lá tá lá, hein? Faz fio, faz fio, faz fio. Comprar uns 10 coletes pra eles lá, velho. O cara tá aqui, tá rodeando, mano. Que isso? Vamos fazer assim. O que que nós vamos fazer agora, rapaziada? Vamos ficar parados. Vamos falar com os caras lá do colete lá, pô. É, tem que achar esses caras aí, mano. Do colete barato. Vamos pegar as armas. Acho que eles estão no site. E vamos ver esses malucos aí. Bora, 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 bora. Deixa eu mandar um adeus. Aí, a gente vai lá ver os caras que vendem os coletes baratos. Ô, o problema é que é todo mundo de colete pra lá, né, mano? Pegar a cá aí, é? Pegar a cá. Isso aí tá bem formado, hein? Ele tá subindo aí pra pegar a cá, Patatila. Tá indo aí, ó. Meu Deus, é cada palhaço que tem aqui, mano. Espero que eu chegar lá e meu carro esteja limpo e consertado. Boa, boa, boa. Não tem de consertar não, que você não é mecânico, né? Você é mecânico? Eu não entendo nada dessa porra aí. Entendo de trocar barra. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. O carro tá limpo aí, mano. Tá de boa, tá de boa. Ninguém bateu muito não, tá tranquilo. Se você quebrar meu carro, eu vou destruir esse carro. Se eu vou tacar gasolina e jogar fogo, mano. Eu também vou fazer isso. Olha que eu tenho gasolina aqui. Então sai de cima do meu carro, tio. Você sai de cima do meu carro, sai de cima do seu, mano. Ah, isso aí, mano. Meu carro não é passarela, caralho. Ah, tá meio igual, mano. Uma passarela. Meio igual, mano. Só que se dá que esse carro seu é uma bosta, não chega nem perto do meu, mano. Não, o golzinho é mais da hora, velho. Golzinho é massa, mas esse carro é melhor, que ninguém vê que tá dentro, mano. Ah, isso é verdade. Guys, é o seguinte, os caras vão trazer os negócios aqui, a gente nem vai precisar de lá. Não dá pra ver quem tá dentro também, não, mas é dois lugares só. Quanto você tá vendendo o carro? 700 mil. Cala sua boca, mano. Você não vai tirar 700 mil, mano. Você é louco, tio. Tem quase um ano que eu não recebo, mano, aqui. Não, é verdade. Aí, pra trás, filho. O cara quer salário aqui. O cara tá reclamando que tem salário aqui, mano. Quem é que tá reclamando? Ele mesmo, é ele mesmo. Eu não, velho. É o cara que tá falando aqui com você, mano. Você acha que eu vou reclamar de salário? Eu nem tô ligando pra isso. Eu trabalho por fora, mano. Só falou que tá um ano sem receber aqui nessa foto. Falei nada disso, mano. Falei nada. Já falei, mano. Se quiser salário rápido, vai pra PM. Vai lá, Espírito. Vai lá pra PM lá. O Patatira roubou 600 mil meu, tá? Não, o Patatira, ele... Ele pega o dinheiro de todo mundo pra... Tá ligado? Os caras vão trazer aqui os coletes e as mochilas? Quem tá trazendo? Tem que conversar com o cara, hein? Ô, quem foi pra comprar colete aí, tá aí, hein? Vamos conversar, mano. Vamos conversar, já conversar, já conversar com ele já, mas vai pedir. Tá, eles vão vir aqui, então. Eles vão vir aqui. Cadê você? Eu tenho que esconder, né? Meu Deus, os caras são muito palhaços, mano. Ninguém responde, não, mano. Tá conversado já, só pedir aí. Parece um circozinho, mano. Aí você vai esconder, né? Quem é que vai começar a fazer o show de talento aí, mano? Não, eu tenho uns 5 carros pra vender lá. Se quiser comprar, mano. Vamos lá ver lá pra mim, dá uma olhada, pô. Tá, mas a base mínima é 100 mil, velho. Tranquilo, pô. É o golzinho, o golzinho tá 100 mil. Porra, 100 mil, velho? É o quadrado. Vai tá tunado, né, velho? O que você quer, Fouberto? É foda, velho, é foda. É 100 mil que é quebrado. É, mas eu paguei foi 80, né, mano? É, olha a foto. Você tem que ganhar alguma coisa, mano. Qual os carros que você tem pra vender, mas Fouberto? Eu tenho um Gol, tenho um Celta, tenho um Pario, tenho um Ponto, tenho um Fiat Uno e tenho uma Phantom Phase. Caramba. Tá ligado aquele carro do Paesão? Quanto é que tá o... O quê? Tá ligado aquele carro preto do Paesão, ô Esquisito? Isso é, eu tenho 4 lá, fala aí. Você... Você não quer pegar um daquele, não? Troca de um aí, um... Aquele binado, você tá falando? O que você quer, tá aí? Oi? Blindado? É, não, mas o meu é Land Rover. Não é aquele blindadão lá, não. É uma... Land Rover? Mas eu só tenho esse tipo de carro aí, mano. Brasileiro, mano. Brasileiro da Baixada, mano. Tem algum que tá rebaixado? Tem um Celta, mano. Vou... Ah, o Celta é rebaixado, caralho. Quanto é que tá esse Celta aí? Pra você, 180 mil, mano. Que isso, mano? Mas dou desconto a visto, precisa de 150. Isso porque nós é da mesma quebrada, imagina se... Exatamente, né, mano. Tem que roubar bandido, mesmo. Tá de boa. Não, mas eu não tô vendendo ainda, não. Qualquer coisa que eu tiver vendendo, eu vendo pra outra pessoa. Alguém quer te achar o carro aí? Eu preciso colocar pneu. Ah, beleza. Eu vou lá pra cidade lá, ver se eu... Consigo pegar outro carro, mano. Que eu tava querendo. Falando de Rover. Ah, qual é, mano? Qual é, mano? Tudinho? Esse cara do carro branco aí, tem que ensinar ele bem certinho que ele é meio burro, mano. Até agora eu fiz 10 caixinhas sem me pegar, mano. Falando que eu não sei roubar. Boa, 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 mano. Você é bom bandido, você, mano. Vamos lá, guys. Vou dar um cortezinho aqui. Eu vou lá pra cidade ver o carro dele. E aí eu já volto com vocês, né, morro? Já volto. Eita, porra, já vi um socão aqui. Eita, caralho. Pega, 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 pega ele. Vai deixar, vai deixar, vai deixar. Pega ele, mano. Olha o meu carro aí. Olha o meu carro aí, hein. Nossa, isso aí. Você é louco, é? Você é louco, o que diz grama? Não, agora você vai vir, mano. Você é louco, porra? Caralho, o cara me deu um soco, mano. Olha as ideias. Olha só, mano. Ué, esse cara aí é louco, mano. Deixa eu ficar aí na parada. Cadê, mano? Vai guardar, não? Olha ali, o bicho ficou desmaiou ali, mano. Aí é foda, né, mano. Só de mim mesmo, mano. Olha isso. Na próxima vez aí, vai tomar aí uma que ele vai entender como, hein, mano. Quem? Quem é o que, mano? Fala baixo aí, caralho. Baixo o que, mano? Você tá falando o que ainda, mano? Quem que é? Quem que é, né, seu idosozinho. Só de ser idoso, mano. Eu dou louco, hein. Os palhaços aí falarem muito aí, daqui a pouco ele vai ver. Mas aí que é o carrinho, velho. Caralho, mano. Esse carro aqui, velho. É. E que que você tá querendo, esse carro aqui? Mano, eu paguei na Consi nele 250 mil, velho. Ah, tá louco. Eu não tenho dinheiro pra isso tudo, não, mas tá louco. Tá ligado? Esse tipo de carro aqui é mais mesmo pra quando a gente for fazer alguma coisa, velho. Mas, pá, então, por isso que eu tô falando, tá ligado aquela questão que você falou lá, que é, que você discutiu sobre a questão, talvez, de segurança, pá? Sim, sim. Então, eu pensei nele, tá ligado, pra tudo, tá ligado? Mas isso aí tá mal ruim ainda, que não tem juiz, mano. Não adianta eu fazer isso agora. Eu só volto a não tirar juiz, mano. Não, deixa aí, deixa aí, mano. Não é porque eu gosto mais de carro, tá ligado? Brasileiro, mano. Ah, tá ligado, tá ligado. Carro da BR e da BR, mano. Eu quero, quer ver, acho que eu não tenho nenhum carro ainda que eu não peguei, mano. Vou dar uma olhada por aí, mano. Deixa eu ver até os carros que eu tenho ali, nem sei de cabeça, mano. Tem um Fusca ali, ó. Então, o Fusca é alemão, né, mano. Mas pode ser também, né. Fusca é alemão, seu bicho burro do caralho. Fusca não é BR, não. Precisa vir aqui, não. Deixa o cara achar de boa, senão a gente passa ele depois. Celta, Fiat. Ah, eu tô com um Celta, um Fiat, um Palio. Ou é amarro e um golzinho, mano. Vou fazer um cortezinho aqui, guys. Eu vou ouvir esse negócio do carro, mano. Acho que faltou um carro que eu não tenho ainda BR, mano. Mas meu Celta é top, mano. Meu Celta é sininho, senão eu vou pegar ele agora, velho. Meu Celta. Falaram que meu Celta é carro de baiana, mano. Vocês não entendem nada de carro, velho. Na real, velho. Agora eu tô lembrando aqui. Eu tô botando pra você uma Saveiro também, você já tem? Ah, é, mano. Saveiro, né? Deixa eu dar um rolê nesse carro que eu sei, pô. Entra aí, entra aí. Você nunca entrou nesse carro aí, não, mano? Oi? Você nunca entrou nesse carro, não? Calma aí, calma aí. Não entra agora, não. Entra agora, não. Sai do carro aí. Calma aí, calma aí. Ah, tá. É porque ele vai agarrar, mano. Será um caro que você roubou o carro do carro? Fala aí. A excelente acabou de roubar o seu amigo. Sério? Aqui na Grove. Ah, mano. Porra, você que sabe, tio. Ele vai ligar daqui a pouco. Já vou desmochar, já vou desmochar. Olha, cuidado aí, mano. Saiba que é o cara, deixa o carro, pô. Não, não. Não, não. Aí, agarrou já o carro, mano. Desce aí pra me empurrar aqui. Puta que pariu, velho. Aí, ô, pronto. Pô, e essa merda aqui? Vai pelo hospital, pelo hospital. Pô, tá muito rápido. Tá muito rápido, porque eu vou dar o pai. Ah, é. É, mano, os caras lá venderam a mola do carro, mano. Agora eu tô com esse carro assim, né, tio. Ô, onde você está indo? Que que é? Tô vendo? Onde você está indo. A gente vai ali, mano. A gente vai ali em outro país ali, vamos viajar com esse carro aqui. Pegar um avião com ele e aí vai direto à felicidade, tá ligado? Ah, entendi. Valeu, irmão. Você vê que eu tô falando. Eu acho que tem carro pra caralho pra você, velho. Tem o Uppi, tem o Golf. Ah, é Golf. Tem o Golf também. Lá é, mano. Deixa eu ir lá na concessionária, ver se tem o cara lá. Tem que pegar o Golf, mano. Tem o cara dentro, velho. Eu tava pensando em pegar ele também. Ô, mano, vocês já viram aqui no Baixadão, velho? Mano, o que que vocês estão fazendo aí, mano? É pra roubar um carro, porque ele tinha um cara dentro. Vocês roubaram o carro, aí tinha um cara dentro ainda, mano. Bom, a gente ia roubar outro carro, né? Aí só que tinha um cara dentro. Meu Deus, mano. Onde vocês estão, velho? Pô, vocês tinham que deixar ele fora do carro. Não, mas vocês estão fazendo a ação. Não, isso aqui é de boa. Ai, mano. Você vai ver o que acontece isso, mano. A gente vai roubar um carro, tem um cara dentro. Tá, mas vocês estavam desmascarados. Ele vai saber quem é, não? Ai, caralho. Meu Deus, esse carro aqui é só passar um pouquinho que já era. É muito baixo, velho. Tô indo pro desmonte, já. Eu acho que é pra que é mal, mano. Cês não vai lá, vai lá. Aí, já que vocês estão roubando o carro aí, mano. Faz o seguinte. É... Nossa, tá vendo errado. É, o dinheiro que der aí, vocês pegam e guardam pra mim depois. Coloquei um GPS do carro aí. Eu acho que eu vou... Se tiver cara lá... É, tipo, se vira aí, rouba aí e dá o dinheiro pra mim depois. Se tiver cara na concessionária, eu acho que vou comprar o Upi, velho. Na moral. Upi, pode ser, mano. Mas acho que eu vou pegar aquele carro, velho. Aquele Golf. O Golf, né? Comprei, mano. Comprei na promoção. Dei sorte, mano. O cara te passou a perna em torno. Acho que não, mano. Esse carro é caro. Mano, na concessionária é 15 mil, velho. Então, mas ele botou o motor de avião, ele falou. Delícia. Ué, mano. Não tem como, velho. O carro é rápido. Eu acreditei no cara. Eu não conheço muito de motor, não. Mas eu comprei. Você ainda tá vendendo um carro esquisito? Tô, eu tô. Você tá aberto aí, né? Tá aberto. Eu tô com o Celotinho aqui que eu tô querendo comprar. O carro é bom, mano. É, 80 mil é seu. Eu aberto o carro aqui. Eu tô escondido na moto. Eu tô esperando vocês chegarem. Nossa, ela vai quebrando fogo do carro. A gente vai abandonar aí. Não, mas isso aí é aquela parada que eu botei de Fórmula 1, tá ligado? Que fica saindo faísca. Fobre a minha, ela muita aí. É, eu vou... Aí, eu vi. O carro passa, puxar a faísca. A gente buscar depois. Mano, é só uma coisa. Acho que não tem ninguém, nenhum vendedor aí. Tá tudo vazio. Nossa, não tem vendedor, mano. Quer ver? A gente veio aqui igual um palhaço. Não tem vendedor. Eu parei uns caras ali na garagem, só que meu carro parece carro de baiano. Você acredita nisso? Arruma esse carro aqui. É na porta, na porta. Só porque aqui é o carro verde, nenhum rosa. Nada a ver, tio. Isso aqui é estilo, mano. E se baiano usa carro assim, eu sou, mano. Que ó, que ufa. É, porque eu sou então, velho. Porque, porra, carro assim tá top pra mim, velho. Pra mim, esse carro tá top, tio. Sei lá, velho. Eu não vendo esse carro, não, mano. Ô, sonhoso. Pegamos uma discover aqui, que ia dar uma volta. Vocês pegaram o quê? Pra discover. Mas é a channel ou é a kids? Hã? É discovery channel ou kids? É, ali, ele falou o nome de rover igual aquela amiga que eu te mostrei. De boa, de boa. Pode vender essa parada aí, mano. Essa porcaria do caralho. Depois você me dá o dinheiro. Eu acho que esse daí é do pessoal da vanilha, não é não? Mano, cuidado quem vocês pegam aí, mano. Coitado. Ah, não posso fazer nada. Eu tava bobiando. Depois eu pego o seu carro do ele lá. Demorou. Faz isso que eu te mato. De boa, de boa. Aí depois eu te falo o que aconteceu. Depois eu te falo o que vai acontecer com esse palho, velho. Bom, antes de terminar o vídeo. Como eu falei pra vocês no vídeo que era pra ser de segunda-feira. Agora a gente vai trocar o cabelo, mano. Vamos deixar o cabelo um pouco diferenciado agora, mano. Vamos tirar esse cabelo assim e vamos deixar ele agora diferenciado. Pode começar a dar uma patada. Tô trocando, eu tô dando uma mexida no cabelo aqui, mano. Eu tô em dúvida entre esse cabelo aqui e esse aqui, ó. Qual que você acha melhor? Agora tu vai plantar uma árvore no teu cabelo? Esse aqui, ó. Pô, tá de sacanagem, né, velho? Ah, eu acho que fica top, mano, esse cabelo aqui, ó. Ali. O que que é? Que o cabelo já é de grama, agora você vai plantar uma árvore. Vou, vou, vou. Vou plantar a badaneira, você. E eu acho que é fogueteiro falando assim com você, velho. E quando eu chegar aí, você já sabe que você vai pagar 10 flexão, né? Beleza, daí é bonito. E essa aqui, de Louis Steven Seagal? Essa aqui é massa, mano. Ó, tem essa aqui, Picking Blind, né, mano? Mas esse aqui é o melhor que tem, tá ligado? Esse aqui é o corte de cabelo correto da humanidade. Tem que dar um cabelo desse. Esse aqui é branco, gente. Aí, ó. Pronto, achou o que você queria. Ô, louco, agora é assim, velho. Calma aí, agora eu vou botar uma cor massa aqui nele. Entendi. Eles não têm tinta pra... Ah, não. Acabou a tinta do salão. Parece um monte de piolho, velho. É um monte de piolho. Ah, não tem um corte de cabelo aqui, massa, não, velho. Acho que esse aqui eu tenho que... Ah, esse aqui é... Esse aqui é sinistro, mas não dá pra botar capacete. Esse daí é uns anos 80. Já tem o capacete próprio, já, mano. Ah, não. Vou botar uma trança diferente só, mano. Aqui, ó. Nossa, barbalha de novo? Aí, pronto, mano. Só botei um pouquinho da trança um pouquinho mais pro lado ali, já tá de boa, mano. Tá safe. Vambora, vambora, galera. Agora sim, o cabelinho ficou no naipe, velho. Você quer roubar o quê agora? Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vou vazar, não tem nada a fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, mano. Vai vazar que você vai sair correndo? O que que é? Que eu entendi. Patrulhazinho. Não, vou pegar meu carro pra ir pra casa. Ah, pode querer, pode querer. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E o carrinho tá maneiro, hein, mano. O carrinho tá maneiro. Eu queria ficar de ativo fazendo falta. Olha só, tio. Valeu, falou. Vai lá o final de semana aí, velho. Antes de acabar o vídeo, deixa eu mandar um salve para os últimos membros do canal, que é o Raul Leon, OtroborFF, Alex Pereira. Esses são os últimos membros do canal. E os dez primeiros comentários é de Giovanni Monteiro, Swag e a Emen. EdivaneFF, BernardoGainerBrando, BernardoGainer... Meu Deus do céu, mano. BernardoGarnerBrado. LucasPierre, GatoSoltoTWR, MRQEE, Anderson54 e Rafael. Cada nick, hein, mano. Meu Deus, hein. Deixa aquele like, compartilha. Se inscreve no canal. É nóis. Fui. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma